Aqui ele sentou que ele parava-ra, porra eu vá. Tadá, mamãe, não tá? Fico! Como ele sai que ele puxa lá, mamãe? Ai, 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 o que que ele? Aua, mamãe, ai, ai. Vamos, 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 vamos. O que ele puxa? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Tchau, que ele não vai guidelines? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.